Olá, Brasil! Sejam todos bem-vindos! Está começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora, eu e você, você e eu, aqui pelo canal da TV SB Notícias, é o seu, o meu, o nosso jornal a partir de agora. As notícias da nossa região, também do nosso Brasil, as notícias de Santa Bárbara do Oeste. Hoje é segundona, segunda-feira, dia 16 de setembro de 2019. Olha, você vai participar aqui junto comigo. Se você tiver uma reclamação aí do seu bairro, da sua rua, envia aqui pra gente, pro nosso WhatsApp, imagens, áudios, vídeos. O número é o 997824426. É esse aqui, ó, que está na sua tela pra você participar. É o seu canal, seja repórter por um dia, aqui na TV SB Notícias, tá? É, olha aí, como é que foi o seu final de semana? Foi tudo bem? Tudo joinha? Que bom! Espero que você tenha aproveitado o máximo aí com a sua família, né? Com os amigos e, a partir de agora, vamos regaçar as mangas e trabalhar, viu? Que está começando essa semana agitadíssima, né? Semana, eu tenho certeza que essa semana vai ser uma semana bastante, muito produtiva. E se depender aqui do nosso programa, se depender aqui do Nilson Araújo, da nossa equipe, nós vamos estar sempre procurando, tentando, tentando e tentando te ajudar a todo momento e a qualquer momento. Muito bem? Vamos lá, vamos começar com notícia boa hoje aqui no Jornal da TV SB Notícias. Notícia boa ainda mais quando envolve as entidades aqui do município de Santa Bárbara do Oeste. Ontem, domingo, teve uma cerimônia bem simples, foi bem pela manhã. O deputado estadual Cauê Macris, do PSDB, tomou posse ontem como governador do Estado de São Paulo, no Salão Nobre da Alespe, enquanto o João Dória, o governador João Dória, do PSDB, e o vice-governador Rodrigo Garcia do DEM, eles estão em compromissos no exterior durante cinco dias para embuscar, eles foram buscar recursos, investimentos aqui para o nosso Estado. Em seu primeiro pronunciamento, como governador em exercício, Cauê Macris falou a expectativa para esse período que é dar continuidade às ações que têm sido desenvolvidas pelo governo sem nenhuma mudança de rumo. E hoje, a uma da tarde, o governador Cauê Macris estará aqui em Santa Bárbara do Oeste, cumprindo a agenda, estará nas entidades na Casa da Criança e também na PAI. Ele irá assinar duas emendas aqui para as entidades. Uma emenda, se eu não me engano, é de R$ 200 mil, é isso? É informação que nós temos R$ 200 mil para a Casa da Criança. Não, é ao contrário, é isso? Há R$ 200 mil para a PAI e R$ 100 mil para a Casa da Criança. Mas que notícia boa, né? Para a nossa cidade de Santa Bárbara do Oeste, essas duas entidades que trabalham, tem um trabalho muito árduo aí em prol às nossas crianças, aos nossos adolescentes aqui de Santa Bárbara do Oeste. Então, hoje, uma da tarde, o governador Cauê Macris aqui, nas duas entidades. Olha, a música está em luto, né? A música está em luto porque o cantor português Roberto Leal morreu na madrugada de domingo em São Paulo. Ele tinha 67 anos. Ele ficou conhecido pelas músicas Arebita e Bate o Pé. O cantor deixa a mulher, Márcia Lúcia, e três filhos. A morte ocorreu devido a um melanoma maligno, que é um tumor que se evoluiu. E ele teve, então, uma insuficiência hepato-renal. O cantor fazia já tratamento contra o câncer há dois anos, né? Então, os nossos sentimentos, pesar aqui a música brasileira, que é onde nós perdemos aí uma grande, uma figura muito marcante, ilustre, que foi o Leal, né? Então, está aí, infelizmente. Olha, quando eu falo para você participar, é fácil. Você vai se inscrevendo aqui no nosso canal, canal da TV SB Notícias. Clique no gostei e também ative o sininho para que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. A gente coloca de novo aqui o nosso WhatsApp. Mande fotos, mande vídeos. Participe pelo 997-8244-26. Se tem denúncia, a gente vai verificar junto com você. Olha, as cenas da Rua Senhorinha Barbosa do Nascimento Santos, esquina com a Rua Grécia, lá no Jardim Europa. Aqui em Santa Bárbara são lamentáveis. Olha, são cenas que eu queria até tapar aqui, olha, os meus olhos para não ver. Isso aqui, olha, que a gente mostra. Rua Senhorinha Barbosa Nascimento Santos. As ruas estão virando depósito de lixo, minha gente. Descarte regular de lixo. Olha aí, olha a situação disso. Tem de tudo, né? Sofá, vaso sanitário, pedaços de madeira. Olha aquele cofre, tem um cofre. Tem um cofre também, olha aí. Jogado no meio da via. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Não pode fazer isso, minha gente. Nós temos aqui ecopontos em Santa Bárbara do Oeste. E olha, vou falar mais, hein? A Prefeitura precisa fiscalizar essas áreas. Alô, Prefeitura. Alô, fiscalização. Secretaria de Meio Ambiente. A Prefeitura precisa fiscalizar e punir quem faz um tipo de coisa como essa, né? E a população também deve denunciar, minha gente. Você, você que está nos assistindo, deve denunciar, porque isso aí é um crime ambiental. É um verdadeiro desrespeito à nossa cidade. Pode denunciar no 153, no 3463-7878. Denuncie, porque imagens como essas que vocês acabaram de assistir, de ver, nós não queremos ver mais. Imagina só, agora que está chegando o calor, é a dengue, são bichos peçonhentos invadindo as residências. As residências têm também, é, ó, de tudo. O pessoal joga de tudo ali, ó, né? Então tá aí, se você tem uma denúncia e a gente vai cobrar o município, vamos tá aí em cima dessas áreas para que isso não aconteça, né? E eu peço, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, reportagem que nós colocamos na semana passada. Nós voltamos lá, aquela área do Zumbi dos Palmares, ali na Avenida Pedroso, Jardim Santa Fé. Prefeitura fez lá parcialmente uma limpeza, né? Próximo ali à escola. Vamos denunciar. Não deixem que joguem lixo aí na área de vocês, viu? Não deixem, não deixem. Nós fazemos a nossa parte, que é ouvir você, né? E através das nossas reportagens a gente faz a denúncia, aí junto ao Poder Público, mas também o nosso povo, né? Vocês que é a nossa gente, também tem que denunciar. Ok? Muito bem. Então tá aí. Acabou? Acabou por hoje, né? Amanhã a gente volta aqui no Jornal da TV SB Notícias. Para você uma ótima semana, uma ótima segunda-feira. Obrigado a você pelo carinho. Lembre-se, se mexeu com você, mexeu comigo. Tchau!